Nesse vídeo, a gente vai mostrar como se faz a avaliação de tônus muscular para paciente neurológico. Felipe, mas eu não posso fazer a avaliação de tônus através de palpação? Pode? Eu posso fazer a avaliação de tônus através de percussão? Posso. Eu posso fazer a avaliação de tônus através da inspeção? Pode também. Então, existem várias formas de a gente avaliar tônus muscular. E é claro, muitas vezes quando eu recebo um paciente, que o paciente teve um AVC, por exemplo, e ele é espástico, apresenta aquele padrão clássico de espacidade, espacidade em flexão de membro superior, espacidade em extensão de membro inferior, é muito simples. Eu não preciso fazer uma avaliação de tônus muscular. Por quê? Porque eu estou olhando, na inspeção eu já percebi. Então, para que eu vou fazer uma manobra de avaliação de tônus específica num paciente que eu consigo observar a alteração de tônus só na inspeção? Então, a gente pula. Agora, muitos pacientes têm alteração leve de tônus. E aí a gente vai perceber, ou tentar perceber, essas alterações de tônus que são alterações mais sutis. Então, toda vez que eu vou avaliar tônus, o que a gente tem que observar? Se esse paciente tem uma norma ontonia, ou seja, se tem um tônus normal, se esse paciente tem uma hipertonia, ou seja, um tônus aumentado, ou se esse paciente tem uma hipotonia, um tônus diminuído. Felipe, mas eu já ouvi falar de tônus muscular vivo. Então, ele tem um tônus mais vivo. O que significa isso? Significa que ele tem um tônus mais exacerbado, mas ele é simétrico. Então, por isso é sempre importante, toda vez que eu estou avaliando um paciente neurológico, eu comparo direito com esquerdo, eu comparo membro superior com membro inferior. E assim, todas as comparações a gente vai fazendo. Por quê? Porque às vezes eu percebi e achei que ele teve uma espacidade aqui. Comparo do outro lado, opa, também parece um pouco mais vivo. Opa, também parece, às vezes, aquilo é o normal para ele, para ela, no caso. Então, assim, a gente vai avaliar paciente por paciente. O que eu não posso é perceber um tônus de um jeito nesse membro inferior e de outro jeito nesse membro. Aí eu tenho que ver. Opa, peraí. O que está acontecendo? Ele tem uma hipertonia? Ela tem uma hipotonia? O que pode estar acontecendo? E é claro, nenhum sinal é avaliado de forma isolada. A gente não avalia tônus de forma isolada. Então, o tônus vai se somar às outras manobras que a gente faz. As manobras deficitárias, as avaliações de sensibilidade, a nossa inspeção, a nossa palpação, a nossa investigação que a gente fez durante a anamnese. Ou seja, tudo vai se somando até a gente tentar fechar o diagnóstico desse paciente. E a gente tem vários tipos de diagnósticos, tá? Que a gente vai falar quando a gente falar em ficha de avaliação geral. Quando a gente olha em ficha de avaliação geral, então a gente tem diagnóstico topográfico, diagnóstico sindrômico, diagnóstico etiológico, diagnóstico diferencial, tá? O que a gente está tentando fazer? Tentando descobrir o máximo de coisas para a gente tentar chegar à etiologia, ou seja, a causa da doença desse paciente, tá? O que causou aquilo ali para a gente saber como é que a gente vai tratar aquilo de forma adequada. Antes da gente realizar a manobra, é importante a gente entender o seguinte. Como que a gente pode perceber, então, essa avaliação de tônus? O que é uma espacidade? Então, toda vez que eu estou testando para ver se ele tem uma espacidade ou uma rigidez, que são os meus dois tipos, então, de hipertonia, espacidade, antigamente era chamada de hipertonia elástica, e rigidez, antigamente era chamada, então, de hipertonia plástica, comum, por exemplo, no paciente com Parkinson. Se eu quero testar se ele tem uma hipertonia, eu tenho que fazer um movimento passivo rápido. Por quê? Porque movimentos rápidos vão ativar a fuso muscular, e quanto maior for o tônus, maior vai ser a ativação, mesmo o paciente estando consciente da nossa movimentação. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a palpação de um lado, eu vou pegar nessa aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês, então, a gente vai fazer isso aqui, pede para ela deixar a perna relaxada, relaxa, 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 e vai ficar balançando e, de repente, eu puxo. Ou seja, essa perna tem que vir tranquilamente. A mesma coisa eu vou fazer aqui, relaxa, e a gente faz um movimento rápido. Relaxa, movimento rápido. O que acontece se o paciente for espástico? Quando eu puxar aqui, esse paciente vai chutar e esticar a perna. Então, se eu estou aqui, faço isso, e ela levanta, ou seja, eu percebo que houve uma ativação do tônus, aquilo ali é sinal de espacidade. Felipe, mas eu percebo essa espacidade facilmente na inspeção. Preciso fazer esse teste? Claro que não. Porque se aquele paciente já está espástico com a perna aqui, primeiro que você não consegue nem relaxar para conseguir fazer a manobra. Felipe, mas eu fiz e eu percebi muito molinho. Será, então, que ela tem uma hipotonia? A gente vai comparar um lado com o outro, membro superior direito com membro superior esquerdo, e a gente vai fazer outras manobras. Essa aqui é a manobra mais clássica que tem para avaliação de tônus. Por quê? Porque se eu faço um movimento rápido aqui, testei e fiz um movimento rápido, eu já estou testando vários músculos ao mesmo tempo. Estou testando músculos proximais aqui do quadril. Eu estou testando os músculos que estão relacionados, então, à extensão de joelho, meu quadríceps, então vai ter uma ativação muito rápida. E eu estou testando músculo também do tornozelo, ou seja, meus músculos da perna, principalmente o tibial anterior. Então, se ela fizer esse movimento aqui de chutar, que ela vai apresentar, então, uma espacidade, a gente já percebe na hora. Muitas vezes o paciente, a gente observa um paciente e a gente não consegue perceber o grau de espacidade durante uma avaliação só de inspeção. E quando a gente coloca aqui, a gente fala, opa, peraí, de um lado ela estica, do outro lado não estica. Aí a gente consegue perceber essa diferença. Para a membro superior, a gente tem uma outra manobra, que a gente chama de manobra do serrote. Então, eu vou pedir para ela sentar aqui a cavalo também. Então, assim, normalmente não pede para sentar dessa forma. Normalmente a gente vai ficar de frente para o paciente. Então, para ficar mais fácil a visualização de vocês, eu peço para ela sentar aqui a cavalo. Vou fazer a pegada aqui, uma pegada na mão, a outra pegada no cotovelo. Poderia ser desse lado aqui também, para facilitar a visão de vocês. E o que a gente vai fazer? Primeiro, movimento só aqui, só distal. Relaxa e eu faço movimento rápido. O que eu vou perceber? Ela não pode travar o movimento. Então, eu estou fazendo movimento só de pronação e supinação. Sem trava. Movimento de pronação e supinação. Sem trava. Então, se eu começo a fazer movimento rápido, e durante esse movimento rápido eu percebo que ela está travando, primeiro, eu tenho que perceber se ela está travando, travando, que é a espacidade, ou tenho que perceber se ela está apresentando o que a gente chama de sinal da roda denteada. Ou seja, se ela está apresentando quebra durante esse padrão de movimento. Ele vai travando, soltando, travando, soltando, travando, soltando, travando, soltando. No caso da espacidade, o paciente vai apresentar um sinal que a gente chama de sinal do canivete. O que é o sinal do canivete? Eu vou ter uma dificuldade para ir, e quando eu solto ele volta para a mesma posição. Então, por exemplo, o paciente tem esse padrão, eu vou lá e trabalho na flexão, mas depois, assim que eu paro de trabalhar ele, volta. É como se tivesse aquela molinha do canivete. Puxei, soltei, volto para o lugar. E no sinal da roda denteada, que não é na espacidade, que é na rigidez. Exemplo, paciente com Parkinson ou com Parkinsonismo. O que ele vai apresentar? Ele vai apresentar quebra do movimento, mas ele não volta. Então, a partir do momento que eu estou fazendo o movimento, ele vai fracionando esse movimento, mas depois ele fica lá na posição. Ele não volta para a posição de origem. Esse fracionamento a gente chama de sinal da roda denteada. E a manobra do serrote aqui, ó. Pegada no ombro, tá? Se eu estivesse do outro lado, pegada no ombro, pegada na mão, e a gente vai ficar fazendo isso aqui, ó. Como se fosse um serrote, tá? Para frente e para trás. Eu vou observar se durante o movimento, ela vai fracionar esse movimento, vai ter uma resistência fracionada, que é tum, 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 intervalada. Ou, se durante esse movimento, a partir do momento que eu começar a fazer isso aqui, ela vai travar e parar. Travou e parou, espacidade. Fracionou o movimento, rigidez, tá? Mas esse movimento de travar, ou esse movimento de fracionar, eles podem ser movimentos sutis, eles podem ser um fracionamento, então, que você percebe, mas eu consigo fazer o movimento, porque eu estou fazendo uma resistência maior. Ou ela trava, mas mesmo travando eu consigo empurrar. Mas eu tenho que perceber, então, de um lado, do outro, aí eu vou testando e comparando. Igual eu testei e comparei membro inferior, eu vou testar e comparar também membro superior. E assim, então, a gente avalia tônus muscular, tá? Existe uma outra manobra também, que é para quando o paciente tem hipotonia, que a gente chama, na verdade, não é uma manobra. A gente chama de sinal do pêndulo, tá? Eu peço para a pessoa ficar sentada, tá? Com as duas pernas para fora da maca. Aqui eu vou levantar um pouquinho a maca para a gente conseguir visualizar isso aqui um pouco melhor, tá? Aqui, no caso, a gente tem uma maca elétrica que facilita bastante o trabalho, tá? Então, a gente levanta um pouquinho a maca para vocês conseguirem visualizar aqui um pouco melhor. Depois, eu vou pedir para ela aqui pendular, ó. Solta a perna, deixa a perna solta e vai ficar pendulando, tá? No caso aqui, eu estaria de frente, né? O terapeuta, então, vai ficar de frente para ela. Ou aqui do lado e vai ficar comparando. Relaxa, não é para fazer força para frente e para trás. A gente só vai colocar para pendular um lado e o outro. E se essa perna ficar pendulando o tempo todo, significa que ela não tem nenhuma trava de tônus, tá? Isso é um sinal de hipotonia. E a gente associa as hipotonias, principalmente, às síndromes cerebelares. Então, olha como é que a gente já começa a fazer um raciocínio. Espacidade, piramidal. Rigidez, extrapiramidal. Né? Hipotonia, cerebelar. Opa, aí a gente já vai indo para síndromes cerebelares, síndromes piramidais, síndromes extrapiramidais e correlacionando tudo aquilo que a gente está vendo no exame físico, né? Durante as avaliações, durante os testes específicos, com aquilo que a gente já avaliou também em outras coisas ou que a gente já estudou inicialmente. E aí E aí E aí E aí E aí